O Brasil de todas as telas é o maior programa de financiamento ao audiovisual da história do país. Oferece uma linha inédita de investimento para a produção de conteúdos destinados às TVs públicas no valor de 12 milhões de reais por região, totalizando 60 milhões. Serão produzidas 260 horas de programação em séries de ficção, documentário e animação para os públicos infantil, jovem e adulto. Se você é produtor independente, inscreva-se até 26 de fevereiro. Saiba mais no site do FSA, Ancine e Governo Federal.